Edgar tentou fazer Marcela desistir da ideia de se casar com o Renato, só que não teve jeito. Esta provavelmente foi a cerimônia mais rápida que eu já fiz. Eu os declaro marido e mulher. Mas ele não vai desistir tão fácil da mulher que ama. Júlio, vamos buscar Marcela, vamos buscar Marcela. O que é isso, Edgar? Calma, senta aqui, você acabou. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Hoje, vale a pena ver de novo Ti Ti Ti. Eu não tenho tempo.